Aliás, para lhe transmitir um pedido dos pequenos comerciantes da Rua 31 de Janeiro, abaixo do Bazar do Povo. Eles reclamam uma ponte que foi destruída pelo aluvião do dia 20 de Fevereiro e aquela ponte nunca mais foi reconstruída. Portanto, fazia a ligação entre a Esfera, a Casa da Sorte, a Esfera, e o outro lado da Rua 31 de Janeiro. Os comerciantes queixam-se que não vendem nada, porque, na realidade, os clientes não vão dar a volta lá por baixo, pela ponte da rampa do Cidrão, para virem cá para cima para os estabelecimentos. É como V. Exª e ao secretário, digamos que é o coração deste governo, representa o Miguel Relvas deste governo, o Miguel Relvas do governo Passos Coelho, que fazia tudo, e que aconselhava e tal. Também, V. Exª é que aconselha o Sr. Presidente, onde vai-se fazer isto, está-se fazer aquilo, eu tenho este plano, tenho aquele outro, e o Sr. Miguel Albuquerque, que não quer ter trabalho, diz, sim, 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 tudo acordo com o Tui, que faz isso? Portanto, a figura só para aparecer nas cerimônias oficiais, digamos, um jarrão. Bom, mas passemos adiante. Esta é a problemática dos imigrantes, eu, por exemplo, olho aqui para o monitor do meu computador, e vejo uma notícia atrasada do Diário de Notícias do Funchal, onde diz, assassinada na Venezuela, filha de comerciante português durante sequestro. Isto para lhes mostrar o quê? Que a maior parte dos nossos imigrantes, que vão para a África do Sul e vão para a Venezuela, vão para lá para morrer e serem assaltados, e serem vítimas do crime, e são praticamente assassinados. E o que é que faz o Governo Regional, junto, portanto, desses países, no sentido de sensibilizar esses países, para uma maior segurança e proteção aos nossos imigrantes? Que, creia, não faz nada. O que é que acontece com os nossos consulados, onde está a nossa diáspora? Atendem mal os imigrantes. O imigrante, se chegar a Londres, vindo de uma cidade distante ao consulado para tirar o papel, renovar o passaporte ou o bilhete de identidade, e eles dizem-lhe, ó, agora vai para trás, que você tem que marcar primeiro pela internet, e quando tiver vaga é que vem para cá. Aí depois, quando marca pela internet, chega lá, está um dia e uma noite à espera, a ver se fica para outro dia numa filha de espera para ser atendido. As embaixadas, praticamente, não ajudam os imigrantes. Os senhores embaixadores são aqueles gerrões, os burgueses, que estão para ali a consumir milhões e milhões de horário público, só para andar em jantaradas e banquetes. E agora pergunto, será que os 21 conselheiros, que Vossas Excelências, Governo e PSD, vão escolher para este Conselho das Comunidades, vão ser aqueles barões ricos, que estão nesses países de acolhimento, ou serão aqueles pequenos comerciantes que enfrentam a criminalidade, que morrem todos os dias, debaixo das balas dos assassinos, dos criminosos, na Venezuela e na África do Sul, serão esses que vão representar os 21 conselheiros? E agora, que dizer do acolhimento que se faz aos imigrantes quando chega aqui à Madeira? A primeira coisa que lhes acontece é quando chega ao posto alfandegar dali do aeroporto, eles mandam abrir as malas, trazem um coelho de café para oferecer ao pai, traz um perfume para dar uma filhada, traz qualquer coisa, é logo confiscado. Esse é o agradecimento que se dá aos imigrantes. É também o senhor João Machado, quando chega um imigrante, deixou um carro na garagem, quatro, cinco anos, chega, João Machado exige logo, olha, tem que pagar os selos atrasados, cada selo, mais uma multa, sai mais caro que o carro. Veja o agradecimento que fazem os imigrantes. Depois, o que é que acontece? O imigrante chega aqui, faz uma casa, o que é que faz aqui o Governo Regional, o que é que faz a repartição de finanças, o João Machado? Mil euros de mim, mil e quinhentos euros de mim. Ora, o imigrante acaba por vender a casa, se há mais barato, vir cá e ficar num hotel, do que ter a casa própria. Portanto, esta política da imigração, que o PSD faz, é de costas voltadas para os imigrantes. E nós não acreditamos no sucesso deste Conselho da Diáspora, que isto vai ser para escolher os burguíses, os ricos, e aqueles que nada têm a ver com os imigrantes que fogem da sua terra por uma questão de subsistência, para escapar à miséria, com a unigarquia jardinista, o Conde Nunes, São Descobre. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário, como já referimos,